Olá, meus amigos do Manto Juventino, tudo bem com vocês? Feliz Ano Novo e se liguem em uma nova temporada do Manto Juventino. Juventus, Juventus, eu estou aqui. Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair. Ah, pessoal, antes de começar esse vídeo, não posso esquecer de agradecer ao Moura Sport, que fez esses belos uniformes aqui que nós estamos usando nos vídeos nessa temporada. E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Manto Juventino. Se você não conhece nosso canal, aqui é um canal especializado em camisas de futebol do Clube Atlético Juventus, aquele clube tradicional aqui do bairro da Moca, em São Paulo. E hoje nós estamos aqui num vídeo, que é o primeiro vídeo que abre a temporada 2021 do nosso canal, apresentando as camisas que foram lançadas para essa temporada, né, pra serem usadas pelo clube e que foram produzidas pela Superbola, a marca de materiais esportivos lá de Goiânia, né. Vocês já viram em um vídeo anterior que nós fizemos, né, se você não viu, veja aqui, uma cobertura que nós fizemos do lançamento desses uniformes lá no evento que foi feito na sede social do Juventus, né, na loja Granar em Branco, uma loja que é parceiro aqui institucional do nosso canal. E, bom, então vamos falar um pouco então da camisa. Nós prometemos naquele vídeo que íamos mostrar um pouco mais, né, apresentar os detalhes da camisa, então aqui estamos pra isso, né. Como vocês viram no outro vídeo, até apareceu lá o representante comercial, né, o diretor comercial, melhor dizendo, da empresa goiana, da Superbola, essa camisa aqui se baseia no slogan da empresa, que é amor pelo futebol raiz. Eles acham também que o Juventus é um clube que representa bem essa ideia. E é justamente com base nas tradições que foi feito esse manto aqui, né, que eles chamaram de manto Sou Juventino, nós vamos ver já o motivo disso. Outra coisa legal é que a camisa tem o novo logotipo da Superbola aqui, que foi feito em bordado aqui, né, é um logotipo de três listras, né. Algumas pessoas vão até falar que parece da Adidas e cá entre nós, é, parece, né. Não tem mais o nome da empresa por escrito, aliás, mudou a fonte do Superbola também. E o tecido, ele realmente, ele é bem estilo anos 90, aí, né, que o pessoal que gosta de futebol raiz, que gosta dessa expressão de raiz e tal, gosta muito de futebol dos anos 90, aí, os elementos noventistas aí, se fazem presentes, aqui, não sei se a câmera vai conseguir ver, aqui ao vivo dá pra ver muito bem, né, que o tecido, ele tem uma textura brilhante aqui, com várias marcas d'água brilhantes, assim, se a gente mexer aqui, talvez vai aparecer melhor, que representam, na verdade, estilizações do próprio logo da Superbola, que eles chamam de Tornado. Vamos até mudar a posição aqui pra vocês verem melhor algumas coisas, né. Então, aqui na frente tem esse transfer aqui na camisa Grenat, Sou Juventino, que é o nome da campanha, o nome da camisa, né, da camisa do manto, manto Sou Juventino é o nome dela, então, muito prazer, né, senhor Sou Juventino, que está. Aqui desse outro lado, vamos ver aqui, vocês devem conseguir ver aí, que é um patch, né, de 25 anos da Superbola, que está aqui, com o novo logotipo da empresa e tudo mais, né. Mas eu estava dizendo que tem essa textura aqui na frente, né, e atrás não, atrás a camisa é diferente, não só atrás, como na manga também, né, a camisa tem essa pala aqui, ó, né, como se fosse uma camisa social, mais ou menos, no ombro, e aqui atrás, tem também as mangas e as costas, todas elas num tecido que é quadriculadinho, lembra até um pouco aquelas camisas da Contes, né, no comecinho dos anos 2000, quem é juventino e gosta, e é juventino raiz, como a Superbola está falando, né, com certeza lembra e sabe do que eu estou dizendo aqui. A camisa é um tecido sublimado, veja só, aqui embaixo, ó, você vê que ela é branca, é um tecido branco. Aqui também, na pala, aqui nessa parte da pala, está o nome da empresa, com a nova fonte, né, da Superbola. Isso aqui foi feito também em sublimação, né. O que me chamou a atenção também nessa camisa é a presença do distintivo do clube, sem ser aquele bordado que a Superbola vinha fazendo nos últimos anos, né, até um bordado em um relevo alto, né, do Jota, que era um bordado bem bacana. E, na verdade, agora, o que foi feito é um patch brilhante, né, um patch feito em tecido brilhante, você vê aqui, eu creio que deixa pra ver aí, quando a gente mexe, a gente vê que pega o brilho aqui e reflete, né, a estrela continua bordada, a estrela de prata. Aí vai ficar a gosto das pessoas, talvez tenha gente que prefira o bordado, que sinta que é uma coisa de mais qualidade, ou também tem gente que gosta, eu acredito que vá dividir opiniões, mas não ficou feio, não ficou bem legal. Esse tecido aqui na frente, ele tem essa textura brilhante, né, também é sublimado, né, a gente vê aqui. E isso aí talvez dê algum problema com relação a fios puxados. Como é uma camisa bem no estilo dos anos 90, esse é um problema dos anos 90 que provavelmente vai se repetir. Essa é a camisa de loja, a camisa de jogo, ela é igual nas características, é igual nos materiais, mas ela tem aquele monte de patrocínios que a gente já conhece, que os joventes têm colocado nos últimos anos, né, questão de sobrevivência, né. Vamos ver agora a camisa branca. Bom, a camisa branca, ela tem as mesmas características, né, o mesmo conceito, a única diferença realmente que tem é que a gola aqui, ela predomina o branco, né, da mesma forma que a grenar. Então, a diferença, na verdade, é a semelhança com a grenar aqui, as cores não foram invertidas, né. Ela tem os mesmos elementos da outra, da grenar, né, em termos aqui também de material. Aqui também tem as marcas d'água no tecido aqui na frente, atrás, mesma coisa. O distintivo também, mesma coisa, é aquele patch, que inclusive ficou bem mais caprichado aqui, não sei porquê, talvez seja impressão minha, né. Bom, então, meus amigos, aqui estão as duas camisas novas para a temporada 2021 do Juventus, as camisas da Superbola. Aquilo negócio que eu falei ficou meio confuso, mas aqui vocês veem perfeitamente, a gola é branca nas duas. Então é isso aí, se inscrevam no canal se vocês não são inscritos. Eu sei que vocês estão aqui provavelmente porque vocês gostam desse conteúdo, então curtam o vídeo também. A gente está sempre aqui com camisas do Juventus para apresentar para vocês, para contar histórias do Juventus e a gente quer, a gente conta com o prestígio de vocês, né. Se inscrevam nas redes sociais, aliás, sigam a gente nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo com mais camisas do Juventus. Até mais!